Não esquece aí de se inscrever no canal do Jê Ruivo, ativa o sininho das notificações, dê um like no vídeo, certo? Pra você estar recebendo todas as novidades que acontecem no funk e também recebendo todos os sorteios aí, bonés dos MCs, CDs, DVD. Assista agora o vídeo aí, produção de Jê Ruivo. Se inscreve no canal. Pou! Olha! Jê Ruivo tá hoje! Jê Ruivo tá aí! Jê Ruivo tá aí! Que agora tô off, então stop! Meu contato tá cheio de esquema! Que agora vou off, então stop! Meu contato tá cheio de esquema! Paguei de romance e você não correspondeu Peguei suas amigas e o culpado da história sou eu Paguei de romance e você não correspondeu Peguei suas amigas e o culpado da história sou eu Paguei de romance e você não correspondeu Peguei suas amigas e o culpado da história sou eu Paguei de romance e você não correspondeu Peguei suas amigas e o culpado da história sou eu Paguei suas amigas e você não correspondeu Lá no passado eu te deixei de lado Aprendi que não vale a pena Que agora tô off, então stop! Meu contato tá cheio de esquema! Que agora tô off, então stop! Meu contato tá cheio de esquema! Que agora vou off, então stop! Meu contato tá cheio de esquema! Paguei de romance e você não correspondeu Paguei de romance e você não correspondeu Peguei suas amigas e o culpado da história sou eu Paguei de romance e você não correspondeu Paguei suas amigas e o culpado da história sou eu Paguei de romance e você não correspondeu Peguei suas amigas e o culpado da história sou eu DJ Ruivo é o fenômeno O terror dos modinhas E as piranhas se ilude com o cheiro das notas Se empolga e se joga, agora elas gostam Tá normal